Conhecendo um pouquinho a piscicultura, é uma economia que gira aqui na cidade, que movimenta para benizar, então, o Ney pela iniciativa, que foi percursor na região, onde hoje tem mais de 200 criadores, gerando renda e emprego para várias pessoas. É aquela meta da agricultura familiar de para benizar, te agradecer pela acolhida, para benizar o prefeito também, Adriano, pela coragem, o jovem empreendedor aí. E Ribeirão das Netas está aí servindo os exemplos bons para tentar levar e fazer parcerias. O mercado privado tem que ter parceria, e na vida pública não é diferente, a gente aprende, conversa com os amigos, fico muito feliz de ver isso aqui, um projeto que deu certo, e conta com a gente na Grande BH. Muito obrigado pela acolhida, viu, prefeito? É o que eu tenho. Valeu.